Olá a todos, tudo bem? Hoje é um dia para falar sobre acessibilidade e vamos falar também sobre a nossa universidade, sobre a UFSC, sobre como funciona a acessibilidade no mundo da educação superior. E hoje temos a Vivian Ferreira Dias, nascida no interior de São Paulo, ela é fonoaudióloga e mestre pela Unesp de Marília. É doutora em ciências humanas pela UFSC e está realizando estágio pós-doutoral em educação pela UFPR. Tem experiência na atuação clínica e na docência. Atualmente faz parte da equipe da coordenadoria de acessibilidade educacional da SAJ da UFSC. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, agradeço o convite do Henrique e boas-vindas a todos. É sempre bom falar desse assunto, falar da acessibilidade, que eu acho que é essencial para um curso que fala da informação e acessibilidade num sentido não apenas que tenha um grande alcance, mas que esteja a informação ao alcance de todos, independentemente da funcionalidade da pessoa, da corporeidade dessa pessoa. Então, como o Henrique comentou, eu sou da UFSC, da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional, que é um setor que se volta na missão de garantir a acessibilidade, né, de propiciar acessibilidade aos estudantes com deficiência. Então, nós mediamos as ações com os docentes, o acolhimento a esses estudantes em todas as fases, desde o ingresso, durante toda a trajetória acadêmica e ressaltando que num recorte educacional. É claro que a gente apoia também a questão arquitetônica dos espaços, de rampas, elevadores, mas a nossa missão é pensar mesmo numa docência que seja acessível, que as práticas docentes e de toda a instituição seja acessível e isso passa, obviamente, também pela informação. Então, deixa eu entender. Quando estamos falando da CAE, que é o setor onde você trabalha, e quando falamos da acessibilidade, estamos falando de rampas ou não estamos falando de rampas? Do que estamos falando exatamente? Então, existe, assim, né, quase um consenso no meio, dentro das pessoas, o senso comum, que a acessibilidade faz a gente pensar muito nessa questão de rampas, se não tem buracos nas calçadas, se tem pisos guias, não que tudo isso não seja importante, isso também é muito importante, mas acessibilidade é algo que envolve muitas outras facetas, né, como uma aula acessível. O que seria, então, uma aula acessível? Um professor que ministra a aula para uma turma que tem um estudante cego, se ele usa termos como, ah, esse número aqui, aquela tabela ali, isso para a pessoa que não enxerga não significa nada, ela não vai compreender. Ou uma aula pautada em muitas figuras. É importante que o professor, ele descreva essas figuras. Por exemplo, num momento como esse, né, que a gente tá fazendo um vídeo, é importante que, por exemplo, se uma pessoa cega tá assistindo, ela pode ter curiosidade de saber como nós somos, né, quem tá falando aqui. Eu, por exemplo, sou uma mulher branca, tenho os cabelos na altura dos ombros, assim, com uns meio dourados, uns reflexos dourados, tenho os cabelos castanhos, uso um brinco de agola, uma blusa preta, por cima da minha blusa preta, uma blusa estampada, e atrás de mim tem vários livros, um estante com nichos. Então, esse tipo de informação, ele já é algo que aproxima a pessoa cega, né, desse momento. Se for uma aula, obviamente, pautada em figuras, é importante que elas sejam descritas. E o que a gente fala sempre é que quando você descreve, na verdade, você não tá fazendo essa descrição só pra pessoa que não enxerga. Você tá trazendo uma outra forma de acesso a toda turma. Tem pessoas que são mais visuais. Então, na verdade, você tá trabalhando com diferentes canais de aprendizagem. Então, isso é muito importante. Além disso, obviamente, são as atitudes em relação à pessoa com deficiência, né. Então, às vezes, a gente pensa, ah, a pessoa com deficiência tá num ambiente e tá garantido. Não. Tanto essas atitudes que endeusam demais a pessoa com deficiência, né, que muitas vezes a deficiência é usada pra gente não reclamar da nossa vida. Isso é muito comum, né. Coloca um vídeo de uma pessoa que não tem os braços e não tem as pernas. Você está reclamando da sua vida? Olha a vida dessa pessoa. Então, por mais que pareça assim, nossa, eu tô colocando uma ideia de compaixão, isso é extremamente pejorativo e negativo pra imagem que se tem da pessoa com deficiência. Porque parece assim que deficiência é uma condição muito ruim que ninguém quer ter. Quando, na verdade, a deficiência é uma característica humana. O corpo da gente, ele tem limitações. O decorrer dos anos mostra isso, né. À medida que os anos vão passando, a gente vai tendo aí algumas mudanças, algumas dificuldades. Então, a experiência da deficiência, ela faz parte da humanidade. Então, é preciso tanto a gente romper com essas atitudes que são, que endeusam demais, como também aquelas que menosprezam, que acham que a pessoa não é capaz, que ela não vai dar conta, por que que ela tá aqui, ou se ela tá na universidade só por uma questão social de interação. Não, ela é um profissional. Ela quer se formar. E daí a importância que ela tem acesso ao conteúdo, tanto quanto quaisquer outros estudantes, pra ela, enfim, traçar a trajetória dela. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, é algo que envolve a questão arquitetônica, mas que é realmente muito maior. Então, voltando novamente, vamos começar a ouvir esse vídeo agora. Eu sou Henrique, sou, mais ou menos, sou branco, de origem hispânico, mais ou menos. Tenho a barba bem comprida, tenho o cabelo comprido também, uma camisa com muitíssimas flores, um suéter verde, e atrás de mim tenho um estante com muitos livros pra parecer que sou intelectual. É a imagem que estou tentando passar pras pessoas. Então, quando falamos, você falou várias vezes de deficiência, mas uma perguntinha que temos por aqui. Quantas pessoas com deficiência teríamos na UFSC? Então, hoje a gente tem em torno de 300 pessoas com deficiência, que assim, que a gente tem como um número daquilo que a gente teve acesso. Por que que eu tô dizendo isso? Qual é a forma que a gente tem acesso ao número de estudantes com deficiência? Até pouco tempo atrás, os estudantes, eles entravam pelas vagas gerais. Muita gente pensa que, desde sempre, as pessoas com deficiência entram por vagas reservadas, mas essa é uma realidade bastante recente, de poucos anos. Então, a gente tinha acesso a esses estudantes porque eles nos procuravam ou eles declaravam ali no CAGR, né, no cadastro da graduação, a condição de deficiência. Hoje, a gente tem também, quando esse estudante ingressa por cota, a gente tem acesso, né, a gente conhece esse estudante e sabe da existência dele dentro da UFSC. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que mesmo as cotas, elas têm um recorte, assim como para os demais grupos. A pessoa precisa ter tido uma trajetória no ensino público. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma trajetória no ensino médio, no ensino privado, elas não ingressam por cota. E a gente tem as pessoas que não se declaram. Então, essas são as pessoas declaradas. Esses são os números que nós temos de pessoas que se declararam com deficiência. Por que eu tô dizendo isso? Porque a pessoa, ela pode optar por não declarar a condição dela, né. Isso não é algo obrigatório, é uma escolha que ela faz, mas hoje em torno de 300 estudantes, e isso engloba Florianópolis, Araranguabro, Menal, Joinville, Curitibanos, todos os campos da UFSC. Toda a comunidade UFSC. E dentro dessas pessoas, de toda essa galera que temos aí, umas 300 aproximadamente, quais seriam as demandas mais comuns? Não sei se faz sentido falar de quais são as deficiências mais comuns, ou se é melhor falar de quais são as demandas mais comuns? Sim. Na UFSC, a gente tem um universo bastante variado, a gente tem um número expressivo de estudantes surdos, especialmente no curso de Letras Libras, praticamente todos estão concentrados no curso de Letras Libras, acabam que a maioria deles não tem, assim, um contato muito próximo com a CAI, porque a própria estrutura do curso já garante acessibilidade, né, porque é basicamente uma questão de comunicação, a língua. Então, como tá garantido ali a questão da interpretação em Libras, não existe uma demanda muito grande nesse aspecto, nesse grupo, aliás. Mas a gente tem hoje estudantes surdos que estão em outros espaços, em outros cursos, que solicitam, né, o apoio do intérprete. A gente tem também estudantes cegos que precisam do material adaptado e que muitas vezes também solicitam um acompanhante para os deslocamentos, e isso é muito pessoal, né, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas conheço um cego que anda no centro sozinho. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que vão se sentir tranquilas e confiantes para fazer os trajetos sozinhas, enquanto outras precisam do apoio. E é interessante a gente falar disso, porque às vezes fica aparecendo que a pessoa, ah, ela conseguiu se superar se ela faz tudo sozinha. Primeiro que a superação é um conceito aí um pouco complicado de achar que a pessoa com deficiência é exemplo de superação. E essa questão do auxílio, né, de você precisar do apoio de alguém, isso é inerente à nossa existência. Todo mundo, em algum modo, precisa do apoio do outro. Então, eu digo isso para a gente tirar um pouco esse viés. Então, existe a necessidade, muitas vezes, desse apoio no deslocamento, na descrição das imagens. A gente também tem algumas demandas, a depender da da deficiência da pessoa na transcrição. Então, são atividades, assim, bem relacionadas à sala de aula. Tem estudante que pede um ledor, né, uma pessoa que leia para ele. A gente tem softwares hoje, isso é muito importante em relação, né, à informação. Softwares ledores que transformam aquilo que está escrito em sinal de fala. Mas, a depender do contexto e da pessoa, às vezes, ela prefere que alguém leia para ela. E, enfim, existem muitos apoios, não necessariamente a pessoa vai solicitar que alguém esteja ao lado dela. E quem é esse alguém? Na CAI, a gente tem estagiários em acessibilidade. Esses estagiários, eles são selecionados por nós, eles são também capacitados e eles passam por supervisões semanais. Então, qual que é o papel do estagiário em acessibilidade? É justamente fazer essa ponte. Ele não vai fazer pelo aluno, ele não resolve pelo aluno. Ele é uma ponte para que a pessoa consiga transitar pelo curso, enfim, concluir o curso. Quais casos são esses? Por exemplo, uma pessoa que não tem mobilidade nas mãos para fazer o registro numa prova, ou mesmo ela não consegue digitar. Então, ela dita e a pessoa escreve para ela. Então, quem está fazendo a prova é o estudante com deficiência. O canal para que isso se materialize para o professor depois fazer a correção é do estagiário. Mas tem estudantes que o que eles nos solicitam são reuniões de assessoramento aos cursos, que a gente oriente os professores para que os professores se sintam habilitados e a gente entende que esse papel é muito importante. Porque, claro, o professor, para ele ter, conseguir conduzir a turma, não viés, inclusive ele tem que ter, obviamente, informação e capacitação para isso. Então, hoje na UFSC a gente tem um quantitativo, assim, bem considerável de pessoas com surdez, também da deficiência visual. A gente conseguiu também, assim, organizar esses dados, porque antes muitas pessoas usuárias de óculos se declaravam. Então, é muito importante dizer isso. O que é a deficiência? É algo assim, eu me sinto com deficiência ou não? A gente tem alguns parâmetros legais para dizer se uma pessoa é ou não uma pessoa com deficiência. A gente não nega que uma pessoa que tem miopia, astigmatismo, ela tenha dificuldades para enxergar. Mas, com correção, ela tem uma melhora significativa. Isso não acontece com uma pessoa com deficiência visual. Mesmo com a melhor correção, ela ainda vai vivenciar barreiras. E a ideia que a gente tem é de diminuir essas barreiras, então, com os nossos apoios. Bom, tem uma boa visão para o Caio. Sim. Qual seria o processo? Eu sou uma pessoa com deficiência. Como é que a universidade pode me atender? O que acontece aí? Como se faz isso? Quando um aluno chega e se inscreve em um curso, ele deve fazer alguma coisa? O que se faz? Como é esse processo? É bem importante que o estudante nos acesse. Como eu falei, hoje a gente tem os estudantes que ingressam por cotas e já no momento ali da validação das bancas, a gente faz um primeiro contato. Às vezes a gente faz até uma entrevista inicial, um acolhimento, porque a gente sempre leva muito em consideração o que o estudante nos traz. Não é simplesmente um olhar técnico de dizer ah, o melhor para você é isso, né? O teu caminho deve ser assim. A gente tem o nosso olhar como profissional, mas a gente também leva muito em consideração aquilo que o estudante nos traz. Mas vamos supor que o estudante não ingressou por cotas, né? A gente está tentando tornar a Caio assim mais popular, vamos dizer assim. A gente também tem uma questão de informação que precisa ser passada, que as pessoas conheçam a Caio. Então, nós estamos à disposição. Claro que quando estamos num momento presencial, a gente fica no prédio da reitoria, né? O prédio dos mosaicos que a gente brinca colorido no térreo, mas nesse momento a gente está atendendo pelo e-mail acessibilidade arroba contato ponto ufisc.br, que é o nosso principal meio assim de receber a demanda. Então, nesse momento que a gente está atendendo remoto, a gente faz a reunião com o estudante também, né? Aquilo que é presencial, a gente está mudando para o remoto. Então, a gente marca uma reunião, que pode ser pelo MIT, geralmente duas profissionais da Caio, a gente ouve então quais são as demandas da pessoa e de conhecimento do que a pessoa nos traz, enfim, conhecendo a realidade dela, imaginando quais são as adaptações, aí então a gente entra em contato com o curso e assessora o curso para que essa pessoa tenha a melhor trajetória possível, né? Porque é extremamente importante a gente pensar no acesso, mas também na permanência desses estudantes. Existe ainda um setor que ele é parceiro da Caio, ele não faz parte diretamente da Caio, mas é parceiro, que é o AI, que é o setor de acessibilidade informacional, que é um setor assim extremamente importante, que ele que faz adaptação de materiais. Então, se a gente tem um material que precisa ser acessado por uma pessoa cega, é feita a adaptação para que seja lido pelo software ledor, né? Porque aquilo que está em formato imagem, por exemplo, ou que foi escaneado num formato que não é acessível, a pessoa não vai ter acesso. Então, a gente faz todos esses, né? Se é uma pessoa, por exemplo, cega, a gente já faz o link com a AI, ou uma pessoa surdo cega, enfim, que precisa desse apoio. E o caminho é esse, a Caio, ela está à disposição, para oferecer o apoio para o estudante com deficiência, e sempre respeitando, obviamente, a vontade do estudante. Digo isso por quê? Porque tem alguns estudantes que ingressam, a gente faz um contato, se ele se declarou pelo CAGR, então ele pode nos procurar, mas se a gente sabe que ele existe, se ele se colocou como pessoa com deficiência, a gente também faz o contato, e tem algumas pessoas que optam por não, elas não querem que ninguém saiba da condição, não querem que nenhum professor seja informado, isso é bastante comum nos casos de pessoas com autismo, e a gente sempre respeita isso. Eu sempre enfatizo, porque a gente jamais vai fazer uma reunião, né, sem a pessoa saber e dizer, olha, ele disse que não é para contar, mas a gente aqui está falando para vocês, então a gente respeita muito, porque é o protagonismo da pessoa com deficiência, existe um lema do movimento que é o nada sobre nós sem nós, e que no final das contas significa que a pessoa com deficiência, ela não quer que ninguém fale por ela, né, ela quer ser protagonista da própria história, então a gente leva isso muito em conta quando a gente pensa nesse apoio, né, porque são pessoas adultas, mas a despeito disso, ninguém melhor do que elas vai saber o que é, né, melhor para a vida delas e para a trajetória acadêmica. Bom, já que você falava da disponibilidade do CAE, eu posso falar, já que entrei em contato com você, que foi imediato, rapidíssimo, disponibilidade plena, em qualquer momento praticamente, para poder agora mesmo fazer esse vídeo que estamos fazendo aqui, foi rapidíssimo. E também é certo que no próprio, no meu departamento, o departamento de ciência e informação da UFSC, a gente precisou de algumas reuniões com vocês e foram muito boas, muito boas mesmo, porque nem sempre a gente consegue enxergar alguns dos problemas que podem ter algumas pessoas, porque no fundo a gente não conhece alguma deficiência, não conhece o alcance que tem. O jeito, quando vocês chegam para essas reuniões, que sempre convidam os professores que vão ter aula com esses alunos, com algum tipo de dificuldade, é muito interessante, porque fazem de um jeito simples de entender. No fundo, a gente pode ser esperto em muitas coisas, mas não nisso, em concreto. Aí é onde vocês sabem. E como vocês apresentam esses problemas que a gente tem na sala de aula, que nunca pensamos, por exemplo, descrição de imagens. Olha, se eu coloco uma imagem, coloquei uma imagem, dá para ver, mas não é todo mundo que consegue ver, consegue identificar. Só tenho boas palavras para o Caio, que a minha experiência com você sempre foi muito boa. Uma outra questão. O que você entende, desde a tua experiência que você tem, o que você entende, o que significa para a sociedade a inclusão de pessoas com deficiência? Eu acho que a inclusão das pessoas com deficiência, ela não é só uma conquista de quem tem deficiência, mas ela é um movimento de todos nós. Como eu havia dito, hoje a gente tem uma nova visão acerca da deficiência, que ela rompe com essa coisa, assim, a pessoa tem um diagnóstico, ela nasceu, ela tem essa manifestação, e muitas vezes isso foi interpretado de formas, assim, bastante equivocadas, como um castigo, como uma possessão demoníaca, o que essa pessoa fez, ela está pagando por algo que fez na outra vida, o que os pais fizeram. Então, a deficiência, ela foi colocada num lugar muito negativo. E existe um movimento, hoje, para que a gente pense nos espaços, para que toda a sociedade participe. E isso não é algo que, não é da boca para fora, que, de fato, todos ganham com a inclusão, né? Porque existe uma abertura, outras formas de ensinar, outras formas de acessar. Tem uma outra frase, que também é muito emblemática, que é a acessibilidade é para todos. Então, pensando naquilo que eu falei no começo de uma rampa, a rampa, ela não auxilia só uma pessoa que é cadeirante, ela auxilia a pessoa com um carrinho de bebê, a pessoa que quebrou o pé, que está com uma mobilidade reduzida, momentânea, uma pessoa idosa, uma pessoa obesa. Então, eu acho que quando você pensa na inclusão da pessoa com deficiência, na verdade, você olha para a humanidade, porque nós somos diversos. A gente tem uma sociedade que ainda pensa muito, assim, de uma forma padronizada, como se todo mundo tivesse um funcionamento muito próximo um do outro. Então, eu acho que é isso que a gente ganha, efetivamente. E a gente tem, felizmente, hoje, leis que respaldam as pessoas com deficiência. E essas leis, elas nascem não simplesmente porque as pessoas ficaram, oh, meu Deus, eu olhei e agora vi, enxerguei. Mas foi também pela pressão das próprias pessoas com deficiência e pressão no melhor sentido do termo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não foi o médico, o profissional da saúde, a família da pessoa com deficiência que lutou por isso. É claro que há pessoas desses grupos que participaram também, mas foi, sobretudo, as pessoas com deficiência. Estamos falando, então, de uma atuação política também, das pessoas com deficiência para conseguir alguns direitos. O próprio uso da palavra, o termo pessoa com deficiência foi escolhido pelas pessoas com deficiência. E tem gente que fala assim, mas por que não usa especial? Porque especial é tão mais bonito, com necessidades especiais. Mas não, esse é o termo usado, porque pessoa vem primeiro e a deficiência é uma característica dessas pessoas que não precisa ser apagada. Porque quando a gente tira a deficiência, a gente está ratificando que isso é pejorativo. Quando você fala assim, é melhor usar de necessidades especiais ou pessoa especial, que fica uma coisa mais poética. Mas a gente tem que romper com essa visão de que falar da deficiência é melhor não falar, é pejorativo, é negativo. Não, é uma característica que a pessoa tem. Isso que você falou, Henrique, é exatamente isso. É uma luta, é um posicionamento político que as pessoas com deficiência têm e que foi, em grande parte, esse movimento que fez com que as leis acontecessem. Então, quando a gente fala de acesso das pessoas com deficiência, janela de libras, audiodescrição em filmes, legenda, tudo isso já está previsto em lei. Então, não é algo assim que você faz porque é por bondade ou porque, nossa, pessoa evoluída que sabe libras. Não, isso é um direito das pessoas. E, felizmente, a gente já tem um aparato legal que é um dos mais completos do mundo, mas que, infelizmente, muitas vezes não é praticado. A lei existe, não é que não existe. A gente tem, assim, um aparato legal muito completo. A gente só precisa que elas, de fato, se efetivem. E eu digo mais. Isso foi algo que eu trabalhei no meu doutorado. Que a gente precisa de uma revolução discursiva. A gente precisa tomar muito cuidado e se atentar com os termos que a gente usa. O que a gente fala sobre a pessoa com deficiência. Porque, quando eu coloco, eu vou descrevendo a deficiência ora como uma coisa extraordinária, no sentido positivo ou negativo, eu estou apagando a humanidade da pessoa com deficiência. Estou tirando a pessoa com deficiência do lugar comum, de todos nós, de pessoas com e sem deficiência, e colocando ela num outro departamento, que eu acho que não é, que isso rompe com a possibilidade de inclusão. Você está colocando, de fato, a pessoa apartada das ações, enfim, dos meios que todos nós devemos estar e que a universidade, a UFSC, tenta ser um deles. A CAI, obviamente, a gente tenta fazer o melhor trabalho que a gente consegue. A gente tem nossos limites também. Limites que atravessam questões burocráticas, financeiras. É um quantitativo muito grande. Mas a nossa missão é essa, pelo menos tentar mediar esse processo e trabalhar para que as pessoas com deficiência estejam em todos os espaços. Agora que você está falando isso, eu estava lembrando quando, uns anos atrás, não me lembro quantos anos atrás, mas a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu vi na minha cidade, onde eu nasci, quando eu vi um ônibus que era acessível. Que era um ônibus que na parte de atrás, eu acho que em Floripa tem algum ônibus parecido. Que na parte de atrás, na porta de atrás, bom, tem um sistema que é um pequeno elevador que precisa que o cara do ônibus saia do ônibus, desça, baixe, suba, volta a colocar tudo em ordem, e fechou, e já continua. Um tempo depois, apareceu também na minha cidade um tipo de ônibus que era diferente. Praticamente, o ônibus não fazia nada especial. O único que fazia o ônibus era parar. E na hora de parar, a rampa que tinha o ônibus na parte de atrás estava exatamente na mesma altura do que a calçada. Então, a pessoa que tem deficiência, por exemplo, a pessoa que está em cadeira de rodas, por exemplo, não tem que pedir permissão a ninguém para sair do ônibus, nem para entrar no ônibus. Não sei se você acha que isso poderia ser um bom exemplo entre acessibilidade, inclusão, ou não. Ah, eu acho que é um ótimo exemplo, um exemplo também de autonomia. Porque às vezes você tem um elevador que ele propicia que a pessoa entre no ônibus, mas ela precisa de mil ajudas. Isso é muito importante da gente falar. O corpo da pessoa com deficiência, muitas vezes, ele é colocado num lugar quase como se ele fosse público. As pessoas pegam na cadeira, arrastam, pegam a muleta da pessoa, pegam a bengala, pega no braço da pessoa cega. É muito comum a pessoa pegar a mão da pessoa cega e vai tocando no próprio rosto. Às vezes a pessoa não quer isso. Muitas vezes, uma descrição de como a pessoa é é muito mais efetiva do que ela ficar tocando o seu rosto para entender como você é. Assim como muleta, cadeira de rodas, esses aparatos, eles são a extensão do corpo da pessoa. Então, a gente tem que parar de achar assim que, ah, ficar carregando uma pessoa de um lado para o outro, está tudo bem, porque eu estou ajudando. Mas, obviamente, ela vai se sentir constrangida. A grande maioria das pessoas, pelo menos, vai se sentir. Então, é importante. Esse teu exemplo eu acho maravilhoso, porque a pessoa, ela tem autonomia para entrar e sair do ônibus como qualquer outra pessoa. Isso, qualquer outra pessoa sem deficiência. E isso é muito importante quando os objetos, os aparatos, enfim, tudo já é pensado em termos de acessibilidade. que é a ideia de desenho universal. Se você constrói tudo de uma forma que ele pode ser usado pelas diferentes pessoas, sei lá, uma cadeira, uma bancada que ela vai atender tanto uma pessoa com nanismo quanto uma pessoa sem nanismo. Isso facilita a vida de todo mundo. Não necessariamente precisa ser uma pessoa que se enquadra no nanismo, uma pessoa de baixa estatura ou uma pessoa que é bem alta. Então, se aquilo tem variação de altura, ela acaba facilitando para todo mundo. Então, quando você pensa no ambiente já em formato acessível, ele vai ser acessado, porque o conceito de desenho universal é isso, é o acesso facilitado para todas as pessoas. Então, acho que esse é o conceito que é importante a gente trazer. Achei ter um exemplo muito interessante. É bem isso mesmo. Agora vamos ver outro ponto de vista. Pela tua experiência também, o que as pessoas que vocês atendem, no CAE, o que significa para elas essa inclusão que a gente está falando aqui, no nosso contexto ou no contexto do ensino superior, que logicamente estamos dentro da universidade, o que você acha que significa para elas? Olha, o retorno que a gente tem, ele é muito positivo. Positivo no sentido de que para a pessoa é uma etapa que de fato ela almejou, é um lugar que ela quis estar e é uma grande conquista no sentido, não no sentido do exemplo de superação, mas a gente sabe quantas barreiras as pessoas com deficiência vivem nas suas trajetórias. O quanto se falar em acessibilidade é um movimento muito recente, é muito recente, porque as pessoas com deficiência existem desde que o mundo é mundo. E a partir dos anos 2000, claro que tem algumas leis anteriores, mas a partir dos anos 2000 que a gente começa a perceber que existe um movimento de leis que de fato pensam na acessibilidade, que pensam na acessibilidade e na educação. então é algo que as pessoas elas vivenciaram muitas barreiras, as pessoas com deficiência poucas têm acesso ao estudo, não só ao ensino superior como a escolaridade delas, geralmente elas não acessam mesmo níveis como o ensino médio se comparado às pessoas sem deficiência. A questão do mercado de trabalho ainda é complexa, a gente tem uma lei de cotas, mas a gente sabe que nem todas as pessoas acessam, então estar num ambiente universitário é também uma forma de transformação social, porque senão você está mantendo uma vida precarizada. A depender da deficiência da pessoa, a pessoa tem muitos gastos envolvidos inclusive no seu dia a dia. Há pessoas que precisam de cuidadores, que precisam de determinadas tecnologias, então a gente percebe que existe um atravessamento social. Aliás, a questão da deficiência ela jamais, a gente está falando aqui de uma forma um pouco recortada, mas é óbvio que a deficiência ela não é algo isolado, ela está num ser humano que tem uma identidade de gênero, uma orientação sexual, que tem uma raça etnia, que vem de uma determinada classe, então a gente sabe que algumas questões elas somam opressão para a pessoa com deficiência. E eu acho que essa universidade que está mais aberta para acolher essas pessoas, elas de fato, inclusive tem, de fato promovem essa transformação. A gente tem um relato de um estudante que inclusive fez um vídeo para a gente que ele fala, ele é cadeirante e que o primeiro lugar que as pessoas perguntavam diretamente para ele, tipo numa cantina, ele ia comprar um salgado, que as pessoas perguntavam para ele, devolviam o troco para ele e foi na UFSC, porque geralmente as pessoas falavam com o acompanhante, isso é muito comum. Se tem uma pessoa com deficiência e outra sem deficiência, o atendente, seja quem for, quem está atendendo, vai de modo geral se reportar à pessoa que acompanha e não à pessoa com deficiência. Então ele falou assim, olha, a primeira vez que eu fui visto como alguém adulto, como alguém que responde por mim, que responde pelos meus atos. A universidade, eu acho que ela tem um pouco desse efeito, né, de inaugurar a vida adulta para todos, mas eu acho que, especialmente para as pessoas com deficiência, é um corte também, assim, no sentido de se sentir mais autônomo, né, de não ter alguém ali que sempre assiste ao lado e o feedback que a gente tem é sempre positivo. É claro que algumas barreiras a pessoa vivencia ao longo de suas trajetórias, né, podem ocorrer, mas de modo geral, a gente tem relatos de fato de transformação dessas pessoas. Interessante que você fale sobre pessoas com deficiência e quando vai devolver o troco, por exemplo, que dê para a pessoa que está do lado, comigo acontecia com muitíssima frequência. Como falo, um pouco estranho assim, eu ia pagar alguma coisa e era muito comum, ainda hoje, às vezes, acontece que na hora de entregar o troco, não olham para mim. Se eu vou com alguma pessoa que parece brasileira, então dão para essa pessoa, não dão para mim. Uma coisa bastante curiosa interna que pode estar relacionada também com um certo medo a isso que é desconhecido. Pode ser uma deficiência, pode ser uma pessoa que é de um outro lugar que você não conhece, tem um pouco de medo, um pouco de receio, talvez, e prefere ficar confortável olhando para outra pessoa que você identifica como mais próxima, talvez. Imagino, não sei se... Sim. Sim, provavelmente. sobre as mídias sociais, que ocupam tantíssimo espaço nas nossas vidas. Agora mesmo estamos aqui numa mídia social também. Quais dicas você poderia dar para aquelas pessoas, sempre para aquelas pessoas que não são deficientes, não em nosso foco. O foco nosso agora mesmo aqui é as pessoas que não temos uma deficiência, mas que podemos auxiliar de algum jeito, podemos fazer alguma coisa, porque muitas vezes não pensamos o que estamos fazendo. Isso que você falou, da postura das pessoas, eu gosto sempre de ressaltar que nunca é no sentido de criticar essas pessoas que às vezes não sabem muito bem como agir. Acho que é muito isso que você falou, Henrique, é o desconhecido, eu não conheço, eu não sei como agir, eu tenho medo de dar um fora, eu tenho medo de dar uma gafe, eu não tenho naturalidade. Então isso, gente, é natural. Inclusive essas coisas que eu falei sobre colocar a pessoa como exemplo de superação ou ter pena de determinadas condições, isso é algo que foi construído historicamente. Ninguém é ruim, ninguém é malvado por fazer isso. O que a gente precisa é falar mais sobre isso para que as pessoas entendam que novas posturas são possíveis, que novos discursos são possíveis. Mas com certeza, por exemplo, como você fala, mídias sociais, é claro que esse movimento tem que partir das pessoas que não têm deficiência também. Não é só assim, as pessoas com deficiência, elas tornam os ambientes acessíveis delas ali. Não, nós interagimos entre todos, pessoas com e pessoas sem deficiência. Uma forma, por exemplo, da mídia social ser acessível é você, por exemplo, fazer descrição das imagens. No Instagram, no Facebook, a gente posta muitos textos, às vezes a gente posta um meme, alguma coisa que é só uma imagem, a pessoa não consegue, às vezes até é um texto escrito, mas o software não lê aquilo porque está em formato imagem. Então, o tanto quanto possível é descrever. Gente, a descrição não precisa ser a minúcia da descrição. Uma ideia daquilo que se tem, ela já traz acessibilidade. Eu brinco que toda descrição, por mais que você não seja profissional, não saiba as técnicas, ela é sempre melhor que descrição nenhuma. Porque a pessoa, ela está navegando ali e ela está tendo contato, porque às vezes tem alguém fazendo mil comentários sobre uma foto e ela não sabe o que está na foto. Ai, que linda, que maravilhosa, mas você não sabe se é a pessoa, se é ela com o filho, o cachorro na praia. Você não tem noção do que está ali. E isso traz uma proximidade. Em relação, por exemplo, à língua de sinais, hoje a gente tem, felizmente, com a tecnologia, alguns aplicativos que também fazem essa transição da língua portuguesa para libras. a gente sabe que não é o ideal. O ideal é que todos nós soubéssemos libras, que é, inclusive, a segunda língua oficial do Brasil e que poucas pessoas sabem, a língua brasileira de sinais, mas essas tecnologias, eu acho que elas já amenizam muita coisa. Por exemplo, também, que eu sempre falo, ah, eu estou interagindo com uma pessoa surda na universidade. Obviamente, nem toda pessoa surda sabe o português escrito, mas especialmente no contexto da universidade, as pessoas sabem. Eu não sei como conversar de jeito nenhum, não sei nada de libras. Escrever é um caminho. É melhor você pegar um papel e tentar se comunicar com a pessoa pela escrita do que fingir que não está vendo virar as costas e sair. Então, existem aí, isso daí já extrapola um pouco as redes sociais, mas se você não tem acesso, por exemplo, a um aplicativo de libras, muitas vezes escrever alguma coisa, porque a gente está muito acostumado a mandar áudio. Então, você pode escrever. O escrever acaba se tornando acessível também para a pessoa cega, porque os celulares das pessoas cegas também têm um software, então ela escuta aquilo que você escreveu. Não com a tua voz, mas ela também vai escutar. Eu acho que a ideia geral, assim, em relação às redes sociais é pensar em outras pessoas que acessam o conhecimento, acessam a informação de outros modos e a gente começar a internalizar isso. Aos poucos, a gente consegue. Às vezes, parece, nossa, mas vai dar um trabalho, mas que difícil. Mas é um exercício muito interessante. Porque quando você começa a descrever, você passa a atentar para coisas e ver coisas que, às vezes, você não tinha percebido num primeiro olhar. E as pessoas, inclusive, quem enxerga gosta muito das descrições. A pessoa fala, nossa, você tocou num ponto que eu não tinha visto, eu não tinha percebido. E também ressaltar, a descrição da imagem, ela é muito voltada para a pessoa cega, mas ela também auxilia outras pessoas, como pessoas com deficiência intelectual, dislexia, tem outros grupos que também se beneficiam disso. Então, eu acho que a gente está aberto também, eu acho que é uma postura de empatia a gente tornar a mídia social um lugar também mais acessível. Você falou agora de cachorro e não vou desaproveitar para te perguntar sobre os cachorrinhos que são guia. Em alguns lugares, eu já vi um excesso de tratamento com o cachorro. Como é que a gente deve tratar um cachorro desse que são tão bonitinhos, que são tão maravilhosos? Como que nós que estamos ao redor deles deveríamos tratar esse tipo de cachorrinho? Muito boa a tua pergunta. Porque geralmente as raças que são escolhidas para cão guia já são raças muito lindas, muito dóceis, que são labradores e os goldens. Então, eles são lindos e a gente sabe o quanto de um modo geral as pessoas amam um cachorro. Mas naquele momento o cão guia ele está trabalhando. Então, se ele está com a guia, ele trabalhar em qual sentido? De fato, facilitar o percurso da pessoa com deficiência visual. O cão guia não significa que ele saiba todos os caminhos, tá? Muito engraçado que uma vez eu estou falando que é usuário de cão guia ela estava no ponto de ônibus e uma senhora falou nossa, ele te leva para todo quanto é lugar? Ele sabe te levar? Ela falou não, ela deve achar que eu falo assim no ouvido dele quero ir para o shopping Iguatemi ele me leva. Na verdade, o cão guia ele vai. Não é como um número. Não é um número na vacina. Exatamente. Ele vai desviar de obstáculo. Ele tem uma coisa muito positiva também em relação a bengala além desse afeto que a pessoa tem com o cão, obviamente, mas que ele desvia também de obstáculos que estão no alto. Então ele evita que a pessoa vai saber o caminho e se deslocar é a pessoa cega. E a gente tem que evitar obviamente, por mais que a gente fique assim tentado de não brincar com o cachorro de não passar a mão e, ai, mas ela vou fazer sem ela perceber. Não. Se você estiver com muita vontade você pode perguntar para a pessoa se você pode num momento que ele não estiver em deslocamento que ela retirar a guia e tudo bem mas sempre com o consentimento da pessoa e sem chamar a atenção porque isso acaba confundindo, desconcentra. Ai, eu estou passando perto de um cão guia você começa a conversar e assovia e chama. Esse tipo de ação ela só vai tirar ele da concentração dele porque foi um cachorro treinado. E tem gente que também às vezes não entende mas é tanto esforço mas é difícil para o cão. Não, ele é um cão que de fato passou por um treinamento uma dessensibilização inclusive para tantos distratores mas ainda que ele tenha sido treinado o cachorro não é de ferro. É bom a gente evitar e pular no pescoço do cachorro mas isso é muito comum fazer que as pessoas se empolgarem. Uma outra questão porque a gente estava falando também dos softwares estávamos falando também de alguns dispositivos que auxiliam as pessoas na leitura e às vezes quando a gente tenta utilizar uma linguagem inclusiva utilizamos alguns símbolos que talvez não somos mais adequados é bem comum eu já vi muitos chamados assim de departamentos dentro da própria universidade ou até de alunos também fazer cartazes ou fazer algumas mensagens que colocam aluno colocam colega com arroba no final qual é a tua recomendação com esse tipo de linguagem inclusiva? O que você recomendaria para que essa linguagem além de ser inclusiva desde o ponto de vista de gênero que geralmente é para isso para que seja inclusiva para todas as pessoas? É óbvio que a gente entende que tem uma questão política que eu pessoalmente respeito muito que alguns marcadores para eles diluírem essa questão de gênero desbinarizar de certo modo e tira então esses marcadores do masculino e feminino ou colocam algo que é um pouco mais imparcial como o uso de e, todes, querides ou arroba no lugar é óbvio que a gente entende respeita que a linguagem eu sou a pessoa que mais falo disso como fono a linguagem ela significa e ela cria sujeitos a partir do momento que você fala certas coisas você cria sujeitos sentidos e isso perpassa enfim toda a sociedade mas no caso do software leitor em específico as pessoas que utilizam elas sempre nos reportam que acaba sendo muito confuso o software leitor ele não consegue ele não tem no banco de dados enfim ele não consegue ler aquilo e muitas vezes pelo contexto também a pessoa não consegue entender então aquela palavra que tem um arroba ela fica completamente desvirtuada enfim na hora que o software lê e muitas vezes mesmo dentro de uma frase tentando se encaixar ali no contexto a pessoa não consegue entender o que está sendo dito então é importante eu acho que o uso da linguagem ele é importante para a questão de gênero mas no caso de tornar acessível o uso desses marcadores ele acaba dificultando um pouco então acho que a gente pode acho que talvez falar sobre né e deslocar o sentido seja um caminho né que vai acabar tornando acessível que daí você não usa necessariamente esses os arrobas os es da vida então como você enxerga imaginemos uma utopia qual é o caminho qual é a gente tem um farol que essa utopia onde a gente gostaria de chegar como você imagina esse farol onde a gente poderia chegar para melhorar as questões de acessibilidade inclusividade Olha eu acho assim que o principal farol é uma mudança de atitudes e um caminho anticapacitista então o que seria um caminho anticapacitista assim como existem práticas e atitudes negativas em relação a raça etnia em relação ao gênero feminino que é o racismo machismo existe também um movimento que é de entender que a pessoa com deficiência ela é menos capaz de tirar a pessoa com deficiência de um lugar comum que é o capacitismo então você entende que pela pessoa ter aquela característica ela é menos capaz se a gente consegue inverter esse sentido se a gente consegue romper com essas barreiras de atitude eu acho que as outras questões elas se rezonam porque quando você começa a olhar para a deficiência como uma característica como uma dimensão como uma categoria que atravessa a humanidade eu acho que as leis e atuar realmente colocar essas leis em prática tudo isso vem num efeito cascata muito positivo então para mim sobretudo é mudar a visão que se tem em relação a deficiência romper com o coitadismo com essa ideia de exemplo de superação eu acho que quando a gente vai por esse caminho todas as outras questões se resolvem porque precisa de muitas iniciativas a gente sempre comenta que quando você vai oferecer um incentivo por exemplo para a área você precisa considerar que existe muitas vezes a deficiência ela é sequer mencionada é um grupo minoritário que muitas vezes ele não é mencionado mesmo quando se fala de grupos minoritários é uma categoria muito marginal e é uma categoria que ela precisa dessas mudanças de atitude ela precisa de um aparato financeiro obviamente é algo que eu sempre digo também incluir por exemplo a pessoa com deficiência na universidade ela precisa de mudanças atitudinais mas ela precisa também de recursos de equipamentos de profissional habilitado então ela envolve tudo isso mas eu penso sempre que até para você destinar o recurso você tem que considerar esse grupo então eu acho que é preciso de fato tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade mas sempre rompendo com esse viés caritativo assistencialista de fato é o direito da pessoa com deficiência então eu penso que o farol é esse parece um bom farol e parece um bom farol para todos nós não só para um grupo minoritário população mas sim para todos nós para poder ser melhor de cidadãos também bom Vivian gostaria muito de agradecer a tua participação é muito interessante poder falar com alguém que trabalha diretamente com esse tipo de assuntos ainda mais quando é dentro da UFIS que dentro da nossa universidade que a gente sabe que vocês tentam fazer um bom trabalho para essa inclusão dos alunos para que eles tenham mais acessibilidade para que eles possam participar da educação superior também quanto participa no resto dos alunos que temos na universidade muito obrigado pela tua participação eu que agradeço foi um prazer falar contigo Henrique e poder assim trazer essas informações para outras pessoas também eu acredito muito que são esses pequenos atos que fazem com que alguns sentidos sejam deslocados e espero que as pessoas que assistam já tenham assim um olhar um pouco mais ampliado e acessível para ser aí colocado à disposição de todos muito obrigado galera daqui a pouco nos vemos em outro vídeo tchau tchau e obrigado